O que comer após 16 horas de jejum? Eu costumo falar assim, né? 16 horas de jejum é quase que o mínimo que você tem que fazer pra deixar o seu corpo descansar nos intervalos de alimentação. Gente, o nosso corpo tá mais do que habituado a não comer pela manhã. A gente libera um hormônio fantástico que ajuda o nosso corpo a ter energia, chamado cortisol, que na época das cavernas era pra gente buscar a comida que existia, né? A partir da caça, da pesca ou da colheita, etc. Então é assim, 16 horas de jejum é um horário muito pequeno, é o chamado jejum intermitente e que a gente não tem que ter tanta importância e preocupação na quantidade e como a gente faz a quebra do jejum. Nesse momento, o ideal é, provavelmente o que você tá fazendo é jantar e agora você vai almoçar, você fazer o almoço da forma mais natural possível. Lembrar sempre, alimentação integral, natural, orgânica, é utilizar o alimento em prol da nossa saúde, né? Ativar genes de longevidade, genes de saúde. Então é assim, gente, não se preocupa com quebra de jejum, com horários até mais ou menos 18 horas. Nos jejuns prolongados, isso é mais importante.